Ou seja, você é contra criminalizar a conduta específica do crime de homofobia. A motivação não deve ser criminalizada, e sim o ato criminoso. Lesão corporal motivada por homofobia responde por lesão corporal. Não, eu acho que tem que ter agravante. Quando o cara é perseguido, você tem que... Já. Peraí, existe uma coisa seguinte. Você tem que sempre pensar... Não há, não há, não há, não há na lesão corporal. Não há na lesão corporal esse tipo de situação. Não há. Você tem sempre que sonhar com o ideal para fazer o possível. Se hoje a sociedade ataca a homofobia, você tem que criminalizar isso. Só porque o cara é gay, ele não pode apanhar. É a questão. Não, mas isso é óbvio. Deixa eu ver o pau. Tem que ver se ele realmente ataca. Agora, essa discussão, ela guarda um truque. Quando você diz, você é a favor ou contra a lei que pune a homofobia. Se eu disser que eu sou contra a lei, dá a impressão que eu sou a favor da homofobia. Não é. Um dos apologistas do movimento gay antigo, tal do Richard Norton, já dizia, homofobia é uma metáfora usada para punir. Daí esse truque. Quando um crime contra um homossexual, assassinou um homossexual, ele não é mais valoroso ou mais grave pelo cara ser homossexual. É um assassinato por motivo torpe, porque é um motivo banal você assassinar alguém por causa de sua conduta sexual, que é privativa. E não deve gerar uma categoria especial de ser humano por uma conduta privativa. As pessoas fazem opção a ser hétero, se é homo, ou não fazem opção, ou assim fazem, mas não interessa a ninguém. E se for assassinato por isso, é um motivo torpe. Já está na lei. Você criar essa nova lei, você gera uma categoria especial, e as pessoas, por declaração, pode-se declarar gay ou não, começam a optar por qual ordenamento jurídico ele quer ser protegido. Todo mundo sabe. Porque é uma dualidade que fica impossível de conviver. Na realidade, o pessoal é perseguido por isso, Paulinho. É essa a questão da lei. É essa a questão. Se o cara é perseguido porque ele é gay, ele tem que ter algum tipo de proteção da própria sociedade. Ruti, calma. Cuidado com o que o movimento gay coloca como perseguição. Porque uma das entrevistadas cita, ah, foram mortos por homofobia. Ela disse que foi por homofobia. Ocorre que a maioria dos assassinatos no Brasil não tem nem o assassino identificado. Então como é que você vai saber a causa do assassinato se você não identificou nem o assassino? Aí eles fazem um exercício. Ah, é que quando há violência, quando ele apanhou, tomou um tiro.